Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês E hoje eu vou trazendo um vídeo aqui muito top aí, dando altas nubadas, pinadas aí com o Caveira Games Dois nubes aí em busca do Ace Reverse, tá muito da hora Mas antes de começar o vídeo eu queria lhe dar uma informação Queria dizer pra vocês que esse mês a Multi tá com uma promoção incrível Vai ter um sorteio muito da hora aí Se você comprar na Multi pacotes de 28,70, 100 e 140k de ZP Você vai concorrer a K Cerâmica e a Cris, a faca Cris Cerâmica Permanente E também vai concorrer a camisas exclusivas aí da Multi, beleza? O sorteio vai ocorrer dia 31 do 10 Não esquece, participa, compra o ZP na Multi e participa dessa promoção, entendeu? Pra você participar basta comprar esses pacotes que eu falei Se você vai comprar essa VIP nova, compra lá na Multi, diz que veio pelo Lennon Que a gente vai jogar junto aí depois da atualização, beleza? É nóis, vamos pro vídeo Não esquece de deixar o seu like aí se você curtir esse tipo de vídeo Se você quiser que eu traga outros youtubers, comenta aí quem que você quer, tá bom? É nóis, tamo junto Vamos pro vídeo Cara, é lindo receber a homenagem do Lennon Olha o nick dele Fala lá, Argos Fala lá, Argos Corrado Caralho Então, olha só A gente tá jogando uma primeira só pra esquentar, tá? A intenção não era CX1 Né, mas... Não entra ninguém na sala? Infelizmente, não tem ninguém entrando Mas depois a gente vai no ranking Duas Caralho, vai tomar no cu Fira da PUL Pega na banana Não Eu sou muito burro O cara tá onde? Tá B? Caralho, eu tirei 98 do chavão É o bicho, mano Meu Deus, isso é um pouquinho mais Peguei Dois Tirei dois Caralho, o cara tava na merda mesmo, cabelo Porra, cara Um pouquinho mais Aí, tá vendo, Lennon? Você foi oportunista Só um dedinho a mais tinha dado certo Foi? Não, você deixou dois kills pra mim Você é um... Você é um cara largo Eu tirei sangue dos caras E não ganhei nada com isso Só assistência Grande coisa, mano Tô entrando varanda Tu entra... Tu entra fundo Entra fundo Entra fundo Vai, vai, vai Entra fundo? Ah, é Vou entrar no meio Vou entrar fundo no meio Dois meios Dois meios Filha da... Muito meado Muito meado Que heavy é isso, cara? Onde? Caralho, o que foi que eu fiz, cara? Eu sou um merda, meu irmão Tu viu o que eu fiz, cara? Janela e base Caralho Que merda que eu fiz, cara? Pulei, dei as costas pro cara Travei E firra porra toda Trem Esses caras dão a sorte De pegar uns kills, mano Trem? Isso ali é um trem? Três caixas Eu acho que é Sei lá Todo mundo fala trem Não sei se aquilo é trem, né? Tudo que saliu um trem Ah, todo mundo fala trem Eu pensei que era um trem, viado O que é aquilo ali? Trem? Mano, se o cara fala trem Pra mim Eu vou lá na fase a laixa Caralho Desculpa aí, cara Desculpa aí, cara Não, é torre não É um Aqueles carros de 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 Pegar sinal, tá ligado? Isso aí pra fazer Ah, puta que pariu O que que aconteceu? Olha isso Cara, tô muito cego Mano, eu não vi nada Só ouvi uns tirinhos E tô com um de life Tem debaixo da varanda Tem uns 30 negos ali na base Ai, tomei, filho 45 Ai, tu tá B, né? Tem um na base O cara falou hack Será que é Esse cara é hack mesmo? Acho que não é não É hashtag carrega nós Isso aí Eu achei que o Lenin ia carregar a gente O Caveira não vem comigo não, cara Bicho de zumeio de dar porra Eita Caralho, morri de onde? Mano Mano, você tá ligado Que eu tô o último da sala 1 barra 4 Mas vamos ganhar, Caveira É o que importa Olha, os seus fãs vão me zoar Caveira Para os fãs do Lenin, pelo menos eu sou humilde Caveira é o melhor do game Caralho, velho Você não tem noção da opressão que eu tô, tá ligado? É porque, olha só Eu não sou tão ruim assim, tá? Eu sou ruim Só que jogando com o Lenin, você se sente mais oprimido Que isso, cara? Olha o meu frag 5 barra 3 É igual você fazer uma suruba tendo um ator pornô ali Aí é sacanagem Porra Não, não, pensa Aí o cara olha assim Olha pro cara Aí o cara brocha logo, né? É brochante Você lá com no máximo de 18 centímetros O cara com 25 E aguentando 3 horas Ah, o cara morreu uma vez Já não é hack Tá vendo? 7 barra 1 Meu Deus do céu Meu sonho Meu sonho Meu sonho Só vou chegar Só chego 7 barra 1 em Em mutação O resto Modo é herói Eu tô com a C4, cara Tô, tô Eita, porra Também só uma bala, fi De M14 Mano Como que eu peguei? Eu tava mirando certamente no cara ali Não Até lá Até lá o Volta de novo essa parte Até lá o caveirão aqui Ensina aí, caveirão Vai, a tática é pra rush B Vai, tática, rush B Pera aí Vamos lá, então Ensina o tático aí, vai Tático Na tática Ó, já tá de nada Já não vou mais Não quero mais não Calma aí Quando você vê um amigo morrendo no B Volta A tática Essa é a tática, tá ligado? Eu nem vi ali se o cara tava de camper Eu acho que tá na janela B Tá pouco Ah, tá de snipe Filipe da puta Vai, vai, come, 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 come Tomeou, tirou quanto? Tirou quanto? 34 Caralho, moleque Acabou o rush B Bora B, bora B, caveiro Bora Bora Um erro meu é o seguinte Quando eu erro bala Eu fico desesperado, tá ligado? É normal Toma banana Foi tu que jogou essa fumaça ou foi ele? Foi eu, fui eu, fui eu, fui eu Vamos espalhar, vamos espalhar Deixa eu ficar na janelinha Já entrei, já entrei Hum, hum Ah, é impercebido Você tá largo aqui Vamos lá que eu não percebi Tem ninguém, ninguém na B Eu acho, né? Quando a gente rusha com força, tem ninguém B tá limpo, tchimbo B tá limpo, tchimbo Vamos lá na, vamos lá na Ah, vai sobrar nada, filho Vai sobrar mais nada aí Deve ter... Ai! Ih, cara do time jogando Tão vendo meu olho, mano Ah, se tu morrer eu pego o kill Vai, mata, mata Ah, na hora que eu subi O cara subiu e matou Porra Dois Caralho Ah, já ganhamos, filho Que importa Caralho, subi 23, filho 23 Tu deve ter subido muito mais Eita, olho de água Tem o mapa, tem o mapa Cara, eu vou dizer uma coisa aqui Eu acho que um dos primeiros vídeos Que eu assisti do Caveira Era um olho de água E ele jogando de Cray Super V Cara, muito tempo, filho Antigão Antigão Helena E a Bruninha E a gente, né? É, e a... Não se esqueça E os larguinhos Eita, tem um cara miradão ali Moleque, bolado É, eu acertei Tem três aí, tem três Nem vai, nem vai, nem vai Se for tudo que tá aqui fundo Olha a Raíssa, filho Raíssa já pegou a Bruninha Já entrou com tudo Eita, tomei 75 e 67 Mano Eu bolei com essa Bruninha Eu bolei Por quê? Por quê? Eu bolei muito Pô, tu não viu o red que ela deu, não? Red diabólica em mim Isso, me trava mesmo Tem dois aqui Caralho, a Raíssa Botando sem cuspe, filho Botou sem cuspe agora Ela já... Já chega na... Caralho, onde o cara tá? O infeliz tá em cima, filho Tá em cima Vou camperar Vou camperar Tem um na porta Ah, infeliz Camperarei A Raíssinha Vai entrar sem cuspe, ó Tomou Irei camperar Irei camperar Irei camperar Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro Tem outro Pelo menos o último eu peguei Eu tô em última É muita vergonha 1 barra 2 e 1 barra 2 O nosso frag tá foda, filho Nosso frag tá muito massa Ó, o Lennon é tão desumilde Que até quando ele tá com o mesmo frag que o meu Ele tá na frente É assistência Eu fiz duas, tu fez uma Assistência Assistência por quê? Tamo lutando pelo Ace Reverso A luta pelo Ace Reverso Eu não sei se o título desse vídeo vai ser Lennon desumilde Ace Reverso Ace Reverso Ace Reverso Tem todos os nomes que surgiram aqui Aí é, Lennon aí Botando sem cuspe nos caras Boa, Lennon Boa, Lennon Porra, essa raiz Eu também Ei, a Helena tá 5 barra 0 Caralho Mas a raiz Tá estilo aquela mulher Que Peraí, peraí, peraí Tenta concentração nessa hora Vai lá Quero ver Tenta concentração Quero ver a jogada Eita, porra Deu só um mortalzão, filho Tomei Três ali, porra Cara Eu tava titelando O teu boneco voou, filho Foi só na cabeça Eu vi Caralho, tinha três ali, filho A galera tá foda Que red mais lindo que eu tomei 1 barra 3 Caralho Eu não tô matando Porque eu to seguindo Caveira Viu, pessoal Tô sendo solidário Tão trivago Caveira, vamo pro ar Vamo lá Vamo lá Bora ruxar, vambora Bora ruxar Mas vamos, né Bora ruxar, bora ruxar Vou dar uma flash por cima Aqui, ó Isso entra dentro de mim, Lennon Isso é assim que eu gosto Puxa, vai, meu macho Abre o cu Já meia essa Bruninha Ah, não 60, cara Caralho, mano Essa Bruninha 60 Caralho, mano Pelo amor de Deus Não, não é possível Não, não é possível Esses ré, velho de Deus Satanás está no corpo Dessa alma Dessa criança Nós viemos jogar Só pra até lá, galera Só avisando, pessoal Não, mas vai tomar Não, não dá Não dá 1 barra 4 E 1 barra 4, viado Eu e tu 1 barra 4 Eu tô ganhando Eu tô ganhando de reverso Tô ganhando Caralho, mano Impressionante Não dá, não 2 hotel Já vi que tem 2 hotel Abre o cu Ah, isso já tomou na bilola ali Ah, sem Red Monster Ah, não, velho Tomei só uma balinha Puxa Eita, menino bonito Cadê? Cadê? Bruninha, vai tomar no cu Caralho, eu vou perder, viado Eu vou perder Não, não dá A gente estava ganhando 1 barracinho Parei, parei, viado Parei Parei Vou ficar só camperando mesmo Que eu sou um merda, meu irmão Tô tomando feio aqui Caralho, mano Na moral Caralho, eu tomei só uma bala, filho Como assim? Eu campo e ali O cara deu só uma rajadinha, filho Mano, eu não quero Nem matar mais, tá ligado? É só sobreviver, tá bom? Só plantar e sair Caralho, 1 barracete Eu sou um merda, meu irmão Como? 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 Não Não, não Não Terra esse cara A esperança é Helena, filho Helena, mulher A gente tá lutando contra o Ace Caralho Caralho Meu Deus Caralho Ainda me desplantou Ah, eu vou apelar, viado Eu vou apelar, vou apelar O Lando tá 9 barra 3 Eu quero fazer 2 kills, viado Esse 6 kills da Bruninha é mil Caralho Que merda Eita Flechão agora aqui Ah, foi o time que flechou? Ah, infeliz Mano Se eu não perder esse rank Por sair, eu saí Por sair? Ah, tá Não Se perder, se você não perder Porque não dá não Isso Matei um Não, agora é responsabilidade Vou matar um Matei um Ah, tu tem que matar um agora Agora tu tem que matar um Que eu matei dois Eu matei dois Agora tu tem que matar um É só eu matar que ele vai lá Eita Tava o negócio Tava com o fio entupido, mano Fio entupido Então quer dizer que eu ganhei, né? O Ace Reverse Ainda não, né? Ainda não A última Agora é a última Agora é a última Agora é agora o número Tem um ponte É agora o número O putaria, viado Que a minha barriga já tá doendo Tá dando uma ruxada Uma ruxada feroz aqui Eu tô com a C4 Tá todo mundo no B, né? Vou B também Isso Vou esperar ver se o cara do A vai ruxar aqui Ih, ih Ah, Bruninha De novo Eu tirei 74 Matei, matei Matei Tirei 74 O cara tá dando B, né? Você vai matar muito rápido, cara Ele tem cacto no cu Cacto Aí tem camp B Mano Tá empatado Não, não A gente tá com dois Eles estão com três Dá pra ganhar, mano Vamos ganhar Vamos ganhar, cara O cara tá chorando pra VIP Eita, derruba Boa Boa O cara morreu O cara já tá meando Só falta um Um contra um É isso mesmo que eu tô vendo? Um contra um, mano Eu vou dar a vida, filho Vou dar a vida Ai, que delícia, cara Vai Aqui é a magia, mano E o meu som tá no um, viado Meu som tá no um Tô botando tudo em você, cara Vai, Lennon Pelo amor de Deus, cara Abre o cu Aí, porra 7 barra 6 Caralho Que foi isso, cara? Meu Deus Tava deixando pra matar na decisão, cara Fica mais emocionante Que partida mais caralhante, cara Caralho Meu Deus Essa Essa Esse reverso é foda Esse surdo Bruninha, vai tomar no seu cu Pra quem encontrar nessa Bruninha Pode xingar Pode xingar Porra Caralho Mano, heads inacreditável Mortes rápidas Espero que vocês tenham gostado aí É nóis Tamo junto Comenta aí Compartilha o vídeo Se vocês gostaram Dá um like Pra ajudar a gente aí É nóis Já é, Largo Se inscreve aí Se não é inscrito Tem os vídeos aqui do lado Pra você ver Valeu Então é isso aí Um grande abraço Beijo no cu Beijo no Boceno Tem cheito Falou lá É nóis Falou Ui Ui